A Varina Usa Chinelas Na Canastra A Carvela No Coração A Fregata Em Vez de Coros No Chá Gaivotas Vem a Empoisar Quando o Vento Alava o Bar Baila no Baile Com o Mar Quando o Vento Alava o Baile Baila no Baile Com o Mar Na Arconchas O Vestido Tem Algas na Cabeleira E Nas Veias O Latido Do Motor De Uma Treineira E Nas Veias O Latido Do Motor De Uma Treineira Vem de Sonhos E Marzia Tempestades A Pergoa Seu nome é próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome é próprio Maria Seu apelido Lisboa Vem de Sonhos E Marzia Tempestades A Pergoa Tempestades A Pergoa Seu nome é próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome é próprio Maria Seu apelido Lisboa Seu nome é próprio Maria E Marzia Vem de Sonho Em de Sonho Seu nome é o Carnaval Teu nome é o Carnaval Seu nome é o Carnaval De Uma Treineira E Marzia Amor Doce 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 Música 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 Música